Fala galera, beleza? Deixa o like, se inscreve aí, vamos pra mais um vídeo aqui, beleza? E galera, pela primeira vez estou jogando de Bloody Kenga Partida normal, mas é a primeira vez que eu tô jogando com ela contra players, né? Ou seja, eu tô com a build aí que o Klaus colocou pra mim, que eu não sei o que significa, né? Porque eu não conheço nada de Hunter Mas enfim, eu vou tentar jogar com ela aqui, com essa esquina maravilhosa que eu peguei Já começa tudo torto com o espelho, né? Isso buga minha mente esse espelho ainda, olha Buga toda minha cabeça, cara, esse espelho Mas enfim, eu tô tentando, né? Vai que um dia eu fico melhorzinho um pouco, né? Olha esse pallet bugado aí Meu Deus do céu, esse jogo tá só o delay de bug, gente Que isso, olha esse pallet que eu tomei Parece até piada, né? Mas enfim, beleza Ah, vamos aceitar, né? Fazer o quê? Aí eu acho a mecânica, né? Obviamente, peguei o melhor decoder ali, né? Ali eu já tentei fazer uma pressãozinha de espelho, né? Que eu sou muito ruim Eu vejo o boneco ali, mas é difícil acertar Mas na cagada eu acertei, cara Acertei meu primeiro espelho aí Jogando Ali eu Acertei um blink nela ali Ela tentou voltar, ainda bem que é uma mecânica que pula lenta Porque senão eu ia perder o blink Né? Eu não sou muito bom de blink também, né? Eu sou uma aberração de hunter, de blink Então, nossa Eu sou uma lenda pra errar Mas beleza Galera, olha isso Mano, eu coloquei ela na cadeira, né? Aí O prisione ficar Ah, fica a mostra, né? E eu Tentei jogar o espelho dele lá Ela não tem maior conhecimento de De distância Quanto que tem que jogar Onde que eu vou jogar pra cair certo nele Então Eu sou muito ruim de cálculo Olha lá Eu batei ela achando que tá perto Mas tava bem longe Aí eu acabei irritando o pinter logo ali, né? Pra ele poder salvar logo, né? Fica melhor pra mim Ali, ó Sai derrubando geral Eu não tô nele aí Somente ela não, né? Já derrubei ele Agora que eu vou atrás dela Enquanto ele perde tempo no chão ali Tudo errado o espelho novamente, né? Eu sou uma lenda viva de De espelho, né? Como vocês podem ver Usa certinho, né? Os main, bloody queen Deve tá rindo da minha cara Mas enfim, galera Eu sou só um novato aí no teste O mecânico já saiu baixando o pallet ali Nesse lugarzinho É um lugarzinho bom pra cair, né? Ali esse ridículo me deu Me deu o choquinho Olha, outro cálculo errado De espelho Aí eu foquei nele mesmo Ficou fazendo graça Eu foquei nele mesmo Já troquei o foco Já saí da mecânica Eu fui pra ele É outro É um outro decoder, né? Então Tanto faz Ali ele deu muito azar Que eu dei o hit Mas passei do pallet Foi o tempo De eu derrubar ele de novo, né? O hunter tem muita vantagem Em corpo a corpo Contra Quem não é Kiter, né? Assim eu derrubei ele, né? Aí marcou o acrobata E eu fiquei procurando Mas cadê? Não achava direito nenhum E o fighter tava ali, né? Já procurei hitar ele logo Pra ele poder salvar rápido, né? E adiantar meu lado Ele usou esse maldito Esse maldito quadro aí Que não serve pra bosta nenhuma, né? Porque Olha lá Mais uma vez Usando cálculo de espelho Errado Que eu sou muito Pelo menos Eu acabei cercando ali A entrada do loop, né? Porque fizeram eles voltar, né? Então tá bom Então não foi ruim assim também, não Ali Já ganhei outro blink gostosinho E Derrubei Então já tava Uma partida boa Encaminhada, cara Eu não tava tão mal assim também, não Com o estreante de Blur e Kendra Mas enfim Agora eu vou lá pegar ele Já derrubei ele uma vez Falei Ah, você não vai levantar de novo não, meu filho Dessa vez Tu vai pra cadeira Ah, mas vai mesmo Ela começou a travar ali Olha O joguinho travado E o leg desgramento Tá, beleza Peguei ele Botei na cadeira Faltando duas máquinas, né? Ali eu Fingi que ia jogar Porque eu escutei o ouvido Achei que tava Indo salvar ele Mas não tava não Ele acaba morrendo Prisoner, né? E agora sobra só O Pythorne na cadeira Ali eu vi o O Acrobosta Querendo salvar Acabei errando um hit nele ali Mas logo também Ritei Logo pra ele salvar Logo também Agora tem que esperar O efeito encabar Eu pisei na bosta ali Pra atrasar mais ainda Aí eu sabia que ele ia Que ele ia ficar no pallet ali Mas eu distanciei um pouco O meu hit Com medida sem tomar pallet Porque esse jogo é bugado, né? Fui atrás dele Já troquei Já troquei Minha Minha vítima Ela foi atrás dele mesmo, né? Sem tunelar Aí ó Que delícia Derrubei Me senti o pro agora Usando esse espelho Desse jeito aí, ó E correr atrás da sombra dele Me senti o pro Eu procurei colocar ali o Ele perto da cadeira Onde o Hunter Onde ele estava decodificando a máquina A máquina já estava Cyper já Estava Cyper Ainda tentei fazer uma pressão ali Mas joguei tudo errado também O espelho, né? O som aberração, né? Acabou salvando ele Hitei E O cara Muito bom de pop Terminou certinho a máquina Já vou atrás da Da mecânica, né? Essa Sirigaita aqui Me passou raiva Sorte que ela pula a janela Rápida E tomou o hit De janela E nessa hora Eu sabia que eles estavam Naquele portão Eles não iam dar a volta, né? Eu já fiz pressão Nesse portão aí Joguei o espelho Todo sem jeito Dei a volta Por dentro do portão Ah, agora Eu me senti demais Eu me senti demais Aí, viu? Ele tentou me atrasar Com o espelho ainda, né? Mas Não deu muito bom pra ele não Ou seja Aí eu já fiquei muito feliz Falei, ah, primeira vez jogando de Bloody Kanga Já Uma vitória assim, né? Então E eu acho que eu tô de parabéns nessa, né? Pra um iniciante Só o Painter fugiu Peguei a mecânica ali Ainda fiz uma gracinha com o Blink ali Ela acaba dando o Surrender E eu ganhei Muito feliz Deixa o like e sugestões Obrigado Clóvis aí Pela build Até a próxima Deixa o like Se inscreve Falou Abraço E Fui Tchau